Abertura 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 Aqui reina a luz Em todos anos Cristo Ele é nosso rei Nos rendemos Que os rendemos até os pés Pois sabemos Que tu és Poderoso Para transformar Todo mundo Nada pode impedir Teu Espírito de agir Operando maravilhas Transformando o coração Nos rendemos a Teus pés Pois sabemos que Tu és Poderoso para transformar o mundo Nada pode impedir Teu Espírito de agir Operando maravilhas Transformando o coração Operando maravilhas Operando maravilhas Transformando o coração Reinará Para sempre reinará Reinará Soberano Reinará 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 Poderoso Reinará Reinará Para sempre Reinará Reinará Soberano Reinará Reinará Glorioso Reinará 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 Majestoso Reinará Poderoso Reinará 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 Vitorioso Reinará Glorioso Reinará 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 Aleluia Reinará 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 Santo 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 Senhor Dignos 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 Duas Dignos Sim Sim Duas Dignos 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 Tchau, tchau. Quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra os filhos e as amadas, Venderão a paz em cada coração. Em nossos corações. Em edificados, homem restaurados, somos os teus filhos e clamamos, Venderão a paz em cada coração. Em nossos corações. Tu és o meu dono, eu sou teu Senhor. Tu pagaste o preço, sangue derramado. Lá da cruz, foi da cruz, que consumaste tudo, vencendo com poder. Lá da cruz, foi da cruz, que quebraste tudo, Jesus. Senhor, tu levaste sobre si na cruz do Calvário. Todo o peso que estava sobre nós, nos aliviando para sempre. Vem, derrama a paz. Vem, derrama a paz. Em cada coração. Em nossos corações. Há um rio de vida, fluindo entre nós. Vem, derrama a paz. Que desce do trono, do trono de Deus. Há uma fonte bendita, fluindo entre nós. Que dá vida ao povo de Deus. Jesus, vem nos curar. Nos erguer em glória e poder. Jesus, vem nos curar. Jesus, vem nos curar. Jesus, vem nos curar. Vem, derrama a paz. Entre nós, pelo Espírito, somos teu povo. Jesus, vem nos curar. Digo, não, Senhor. Digo, não, Senhor. Jesus, que tudo és. De louvor e adoração Nos veremos a Teus pés E o trono de glória Levantamos a Ti, Jesus Trono de glória Trono de glória Trono de glória Trono de glória Levantamos ao Senhor Trono de glória 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 Amém. 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 Sobre minha vida. Sobre minha vida. Aleluias. Nós declaramos o reinado do Senhor. O reino inabalado do Senhor. Para sempre existirá. Aleluias. E convém que o Senhor cresça cada vez mais. Que esteja em evidência. Amém. Amém. Reina. Reina. Reina, Senhor. Reina. Reina. Reina, Jesus. Crença, Senhor. Aleluia. Crença, Crença, Sim, Crença. Crença, Crença, Sim, Crença. Brilha, Senhor. Brilha a Tua Luz, Senhor. Aleluia, Senhor. Brilha, sim, Brilha. Brilha, sim, Brilha. Brilha, sim, Brilha, sim, Brilha. Brilha, Jesus. Brilha, sim, 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 Brilha, sim Amém. 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 Rogo-te, Senhor. Mostra-me Tua glória. Faz passar diante de mim Toda Tua vontade. Anuncia o Teu nome. Manifesta o Teu poder. Vem, Senhor, e toma o Teu lugar. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Vem, Senhor, para Ti. Eu levantar em todo o que o louvor. Vem, Senhor. Amém. 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 É a glória Tu que me fazes Vitorioso Mais do que vencedor Tua palavra Não passará Grande é o Senhor Tu que me fazes Diante de mim Vem direitando Caminhos tortos E quebra Portas de bronze E despedaça Os ferrolhos De ferro O Senhor Quebra Os trilhões O Senhor Liberta Os corações Derramada Estar Estar Tua unção E vai Diante de mim Vem direitando O Senhor O Senhor Quebra O Senhor Quebra Teus filhões Teus filhões Quebra Os corações Derramada Derramada Teus filhões Teus filhões Teus filhões Teus filhões Santo Santo é o Senhor Santo é o Senhor Dos exércitos Toda a terra A terra Estar Chegará Sua glória Santo 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 é o Senhor Dos exércitos Dos exércitos Santo 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 é o Senhor Dos exércitos Dos exércitos A igreja está cheia da sua glória Santo, Santo Santo é o Senhor dos Exércitos Liga e fã Supreção Liga e fã Santo é o Senhor dos Exércitos Liga e fã Liga e fã Santo é o Senhor dos Exércitos Liga e fã 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 Amor de Deus, não há nada igual. 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 Todo poder pertence a Jesus. Amor de Deus, não há nada igual. 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 Oh, Senhor Aleluia! Jesus é o Senhor Sim, eu sou em Cristo Nova criatura As coisas velhas passarão Sim, eu fui por Cristo Justificado Tudo se fez novo Meu passado ficou na cruz Cristo sobre si levou Minhas lupas, teus pecados Já tirou de mim o barco Meu passado ficou na cruz Jesus Cristo me conquistou A vitória vem Eu encontrei Sou paz que vem A vitória vem A vitória vem Eu encontrei Sou paz que vem A vitória vem Eu encontrei A vitória vem Eu encontrei Sou paz que vem Eu encontrei A vitória vem Amém. Sobre nós o Senhor liberou Participantes da vitória da cruz Reconseguiados pelo sangue de Jesus Toda sorte de bênção O Pai obendou sobre nós Somos herdeiros de Deus Somos herdeiros de Deus Com herdeiros em Cristo Jesus Toda sorte de bênção O Pai obendou sobre nós Participantes da vitória da cruz Reconseguiados pelo sangue de Jesus Toda sorte de bênção O Pai obendou sobre nós Vida ao dar em Ti Se há um dedo de vida Toda sorte de bênção O Pai obendou sobre nós Graças sobre graça Vida aos nós temos recebido Toda sorte de bênção O Pai obendou sobre nós Acertados em Cristo Jesus Vida ao dar em Ti Toda sorte de bênção O Pai obendou sobre nós Toda sorte de bênção O Pai obendou sobre nós Toda sorte de bênção O Pai obendou sobre nós 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 Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Flure em mim De glória em glória Serei transformado Na mesma milagre Do Senhor Sou Tua morada Sou Tua habitação Espírito Santo Corre em mim Transborda o vaso Transborda o vaso Forte a alegria Espírito Santo Corre em mim Deus te ama viva No reino do interior Espírito Santo Corre em mim 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 Maravilhoso Espírito Maravilhoso Espírito Maravilhoso Espírito Espírito de Deus Doce e bendito Espírito Doce e bendito Espírito Doce e bendito Espírito 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 de Deus Porque fostes enviado Da parte de Deus Se Tu és promessa do Pai Companheiro bendito Senhor da minha vida Espírito 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 de Deus Maravilhoso Doce e bendito Espírito Amém 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 Blanda Amém. 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 Tu és digno de adoração. Amém. A honra e poder Pois que esgadaste As nossas vidas Por luz compraste Pra ti E nos fizer-se Reitar em vida E sacerdotes Pra teu louvor Adoraremos Adoraremos Te adoraremos Senhor Adoraremos Adoraremos Te adoraremos Senhor Sim, te adoraremos Adoraremos Te adoraremos Te adoraremos Senhor Te adoraremos Te adoraremos Digno de glória Digno de glória Digno de honra ao Senhor Adoraremos Na beleza Na beleza Da tua santidade Adoraremos Adoraremos Santo e santo Santo e santo Senhor Santo e santo Santo e santo Aleluia Aleluia Digno de glória Digno de glória Digno de glória